Uma cozinha com uma bancada tem o seu charme, né? Tanto para preparar os alimentos quanto para fazer as refeições, a bancada precisa estar bem posicionada para tornar a rotina mais prática e funcional sem prejudicar o espaço de circulação. No vídeo de hoje, a gente vai conferir muitas cozinhas planejadas com bancadas maravilhosas que com certeza vão te inspirar. E eu te peço para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, tá? Essa é uma forma muito simples de contribuir com o nosso trabalho e a gente agradece muito. Agora vamos lá para as inspirações. Vemos aqui um exemplo de cozinha planejada linda e pequena. Foco para o detalhe da mesa que pode ser uma ótima sugestão para otimizar espaços pequenos. O que acha de integrar a bancada da área de serviço com a da cozinha? Traz assim um ar de um único ambiente e ainda assim um bom artifício para otimização de espaço. Fugir do comum é uma ótima pedida para quem gosta de pôr personalidade na sua casa. Aqui temos uma bancada de cimento batido com gavetas e prateleiras de madeira rústica fugindo assim do óbvio. Trazer a sua essência para o ambiente é essencial. E se você curte tões sóbrios, aqui vai uma sugestão para você. Bancada de mármore é uma ótima pedida se você gosta de deixar seu ambiente mais refinado, mas observe os nichos suspensos com essas plantas e a porta de correio de vidro, para isolar a cozinha do resto da casa. Pode ser uma boa inspiração para você. O que você acha de incorporar o seu fogão à sua bancada, trazendo assim mais espaço para você enquanto está operando na cozinha? Integrar ambientes é uma boa tendência e vem acendendo cada vez mais com o passar dos anos. Veja como faz diferença se você utilizar o mesmo conceito em dois cômodos integrados. Aqui vemos o uso de mármore nas bancadas mais uma vez, mas agora ela vem com um tom mais escuro que complementa a paleta selecionada para esta cozinha. Você já deve ter ouvido falar do estilo industrial. Aqui temos um exemplo de como aplicar este estilo de decoração em uma cozinha planejada. Não tenha medo de pôr cor em suas bancadas. Veja como este tom de verde complementando com esta mármore transforma o ambiente completamente. Você ama uma cor, mas tem medo de exagerar de alguma forma? Não precisa temer tanto assim. Às vezes apenas uma montagem de paletas do tom desejado traz o resultado incrível. Aqui temos um ótimo exemplo de como pegar o bom e velho branco e dourado e complementar ele de uma forma de uma maneira maravilhosa. Mas veja esta ilha de mármore como é perfeita e se adequa muito bem ao ambiente. Que tal juntar a bancada do café com a da pia fazendo um L ou até um U desta forma, delimitando bem a área da sua cozinha? Aqui temos um outro exemplo de como utilizar um espaço com as bancadas. Que tal usar os armários da cozinha para fazer uma torre quente ou até mesmo uma mini adega de vinhos? Aqui temos uma cozinha bem clássica americana com um tom pastel e uma ilha bem espaçosa compondo um ambiente, perfeita para te inspirar. O verde é seu amigo. Utilize plantas para compor o ambiente. Veja como estas bancadas com o topo de madeira e o seu todo de cor branca caiu muito bem com o verde das plantas. E agora seguimos para uma visão de outro ângulo do antigo exemplo. E agora vemos esta ilha seguindo o mesmo padrão e entregando um ambiente mais soft e clean. Madeira vai bem com tudo e isto é um fato. Aqui temos um exemplo disso. Veja que foi incorporado elementos de madeira em todo o ambiente e para complementá-lo foi utilizado o branco dando este ar mais aconchegante ao ambiente. Aqui nas bancadas foi utilizado outro tom de madeira. Enquanto também foi usado tijolinhos e com todo o ambiente formado ele traz um ar de cozinha de conto de fadas. Saindo do conto de fadas e vindo de cara para algo mais moderno veja com uma integrada iluminação nos armários para que as bancadas tenham maior visibilidade à noite por exemplo. Aqui está mais uma vez uma bancada trabalhada em uma cor de forma magnífica. Os detalhes em preto traz uma sobriedade maior à cozinha. Mais um exemplo de um estilo industrial e veja como ele é bem aplicado e pode fazer o ar que você desejava a sua casa. Sempre seja amigo das cores, fuja do padrão. Veja como esta geladeira ficou destacada de forma maravilhosa nesta cozinha planejada. Esta inspiração vale ouro. Veja como em pouco espaço foi adicionado elementos e ótimas ideias para você adaptar como essa mescla de preto e branco nas bancadas e armários. Uma ótima sugestão é você fazer o uso de luz natural na sua cozinha, trazendo janelas para o ambiente. Você é do tipo que adora cozinhar e passa bastante tempo na cozinha, por que não uma TV só para aquele ambiente? Espaço para armazenamento é essencial na cozinha, então não se esqueça de encher as gavetas, compartimentos e até prateleiras para assim não faltar espaço. Aqui temos uma cozinha planejada mais moderna, que na parede foi utilizada formas geométricas com a paleta mais sóbria para compor o ambiente. Detalhe para bancadas sem o uso de puxadores. Uma proposta mais limpa pode ser aquilo que você procura para sua cozinha planejada, bancadas livres de qualquer empecilho aumenta consideravelmente sua área de trabalho. Nesse caso o tampo de granito das bancadas é o ponto de foco usado nesse projeto. Ele orna super bem com as prateleiras e dá o local 1A moderno e clássico ao mesmo tempo. Podemos ver que a tendência cai super bem com todas as texturas, olha esse clássico de madeira e tijolinhos. Que tal o clássico All White? Muito usado para dar a ilusão de um lugar muito bem iluminado e ainda mais espaçoso. Uma ótima opção é manter sua bancada com móveis de prateleiras, dando assim uma cara descontraída e despretensiosa à sua cozinha. Que tal uma pegada mais industrial? Junte as duas tendências e voilá! Nessa proposta as bancadas popularmente usadas em cozinhas ganham uma nova roupagem ao se estender até a área de trabalho. Nesse exemplo a escolha de usar apenas bancadas no lugar de armários deixou o ambiente com aparência ainda mais aberta, já que o pé direito do cômodo recebe muita luz natural. Bancadas podem ser um sinônimo de praticidade, mas também pode ser um sinônimo de elegância. Olha só que toque as bancadas de aço deu a esse ambiente. A elegância e o bom gosto ficam ainda mais acentuados com mix de detalhes em vidro. Cozinha pequena? Quer aproveitar o máximo de espaço para guardar seus utensílios e eletrodomésticos sem perder a praticidade do ambiente? Bancadas é o ideal para os espaços pequenos. Além de moderno e compacto você pode aproveitar ainda mais o espaço com a proposta de bancadas embutidas em outros móveis, como podemos ver nessa imagem.